Nesse vídeo eu vou te revelar quais são os derradeiros três passos para você criar confiança para abordar aquela gata. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista amorosa e eu tô aqui decifrando para você as mulheres. Eu te ajudo a se tornar um homem confiante, seguro e conquistar aquela mulher. Então você viu aí aquela mulher que te atraiu muito, aquela gata, e você já começa a sentir aquela ansiedade de aproximação. Você até pensa, quem sabe abordar, mas aquele medo de tomar fora do que pode acontecer, do que ela vai falar, começa a te invadir e muitas vezes você não tem confiança para chegar na mulher. Você fica pensando, qual é a frase, o que eu digo, não tenho nada para falar, como é que eu vou abordar? E tudo isso vai te trazendo um mix de sensações de ansiedade e muitas vezes você não faz nada e você observa outro homem passando na sua frente. E às vezes indo falar com aquela mulher e levando a melhor. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os verdadeiros três passos para você criar confiança na hora de abordar. Porque confiança é aqui ó, processo mental e dá para ser desenvolvido. E o primeiro passo que eu quero que você internalize agora, a partir de agora, toda vez que você olhar aquela mulher que te atrai, uma mulher qualquer, em várias situações e você pensar em abordar, a primeira coisa que eu quero que você pense para já ir esvaziando essa ansiedade, esse medo é, qual é, qual é a pior coisa que pode acontecer? Então para para pensar nesse momento seguinte, se você for abrir uma conversa, começar uma conversa qualquer com uma mulher, qual é a pior coisa que pode acontecer? Você vai ali falar durante, às vezes tem uma conversa de um, dois minutos, ou cinco minutos, ou trinta segundos, você vai falar algo, essa mulher vai responder um outro algo. E digamos que ela, de fato, diga que tem namorado, ou que é casado, ou que não está interessada, ou que está com pressa, qualquer coisa. A resposta que essa mulher vai dar, provavelmente não vai durar mais de trinta segundos. E aí, ela falou alguma coisa, você vai responder alguma coisa também em questão de segundos. Você vai falar assim, ah, então beleza, valeu, foi um prazer conhecer. E acabou. Entenda que o que o seu cérebro cria de ameaça não é real. É uma resposta do seu corpo, na verdade, uma resposta instintiva. Como se fosse uma situação que você tivesse que fugir de um predador, em uma situação de medo, de perigo, de luta, de fuga. Mas isso não é real. Porque o pior que pode acontecer, se você pensar concretamente naquela situação, vai ser uma situação ali de, no máximo, cinco minutos. Em que essa mulher pode falar algo, e você vai responder, beleza, prazer. E tá tudo bem. Sua vida continua bem, você continua tendo o seu dia maravilhoso, incrível. E aquilo não vai significar nada. Então, concretamente, pensa ali no pior que pode te acontecer. E você vai ver que é irrisório e não diz nada sobre você. O segundo passo. Diminua a pressão do tenho que. Então, às vezes você vai querer abordar aquela mulher, e você tem vários tenho que na sua cabeça. Eu tenho que abordar, eu tenho que fazer falar uma abridora, eu tenho que dar uma cantada muito matadora, eu tenho que falar uma coisa extremamente inteligente, depois eu tenho que ser divertido, depois eu tenho que sustentar o papo, depois eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho o quê? Para com isso, para. O nosso cérebro, o seu cérebro, não foi programado pra tamanha pressão que você coloca em cima de si mesmo. Não foi programado pra tanto tenho o quê? Então, qual é o segredo? O segredo é você se concentrar numa coisinha pequena, uma coisa simples, básica, que é só o seu próximo passo. E qual é o próximo passo? Ir falar com aquela mulher. Então, você tem o quê, o quê? Na verdade, você não tem que nada, em primeiro lugar. Mas qual é o seu pequeno passo, a única coisinha? É caminhar, literalmente, mover seus pés, tal, e chegar e falar qualquer coisa. Que coisa, Larissa? Qual é a abridor? Qual é a cantada? Como é que eu chego? Qualquer coisa. Pode ser um, oi, tudo bem? Eu te vi e eu fiquei curioso pra te conhecer. Pode ser você vendo ela tomando alguma bebida num balcão de bar, você perguntar E aí, essa bebida tá boa? Então, qualquer coisa. Não existe essa cantada perfeita. Na verdade, a mulher nem vai ficar lembrando exatamente no desenrolar da conversa qual foi a primeira coisa que foi falada. A verdade é que você só precisa iniciar. Então, foca só nisso. Esquece os tem o quê, tem o quê, essa pressão. É só caminhar, chegar, olhar, falar algo. Pode ser, oi, oi. E aí, você começa. E agora, o terceiro passo. E esse é muito, muito importante. Que é o seguinte. Aceite o medo. Aceite a ansiedade. Quero que você imagine a seguinte situação. Que você vai pular de bang jump. Você vai pular de paraquedas. Tem como você fazer esse medo? Se esvair completamente? Se você já não vai muitas vezes? Enfim. Tem como? Não. O medo é inerente, inclusive. Eu aposto que até aqueles que praticam constantemente sentem aquela boa dose de medo quando vão uma próxima vez. Então, o medo. Não faça do medo o seu inimigo. Não tente esperar o medo acabar. Começa, observa ele chegando, medo, ansiedade. Você olha, olha só. Quer dizer que tem uma coisa divertida pela frente. Quer dizer que meu corpo está respondendo bem. Quer dizer que meu corpo está saudável. Porque você sentir essa ansiedade em uma apresentação de um trabalho, qualquer uma dessas situações, de maior exposição ou de maior risco, é normal. Faz parte. Só diz que você está vivo. Então, faça dessa ansiedade sua amiga. Olha para ela. Olha, você está aqui. Está certo. Ria dela. E está tudo bem. Aceite a ansiedade. Aceite o medo. E escolha ir com medo mesmo. O medo não é o que te impede de ter resultados. Quando uma pessoa vai pular de paraquedas, o fato dele sentir medo quer dizer que não vai ser bem sucedido o pulo, que não vai ser divertido, interessante depois. Não. Mas o medo é inerente. Então, aceite ele. E isso e esses três passos só vão elevar a sua autoconfiança para abordar. Agora, me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. E se você gostou, já deixa o seu like. E vai também no meu Instagram. Meu Instagram é o arroba decifrando elas. Eu estou te esperando lá. Grande beijo.